Pessoal, se alguém cair aí de novo, por favor, entra novamente, tá bom? Porque veio uma mensagem aqui, quando começa a gravar, pode ser que algumas pessoas caiam automaticamente. Então, lá pessoal, boa tarde a todos e todas. Nosso segundo encontro da eletiva e, nesse momento, eu peço para que todos coloquem seu nome, número e série no chat, para que seja computado presença, lembrando que vocês terão avaliado pela presença e pela participação. Então, não é só também entrar, colocar o nome, como alguns têm feito em algumas das nossas reuniões, o live que nós estamos fazendo, que entra, coloca o nome e simplesmente põe o telefone aí dentro do guarda-roupa e vai fazer as suas coisas para simplesmente ganhar presença. Então, eu peço que vocês participem também. A participação, ela pode ser da forma como o primeiro D fez, o primeiro D se manifestou, que vai apresentar através da milícia e através do Luan Abner. Eles vão fazer a exposição do trabalho realizado e pode ser feito também de forma geral. Lembrando que cada professor coordenador de uma sala, ele ali responde por aquela sala e ele vai avaliar a participação de vocês de acordo com o que vocês estiverem fazendo aqui na apresentação. Eu só vou fazer uma apresentaçãozinha rápida da questão que eu deixei para vocês no nosso último encontro. Só um minutinho. Nesse primeiro momento, vocês irão fazer a leitura do conto 1, Rob, e fazer uma análise das relações entre humanos e robô, fazendo uma relação com os relacionamentos humanos atuais ou até mesmo relacionamentos entre humanos e máquina. No nosso próximo encontro, iremos discutir em estilo podcast. Essa foi a comanda que eu dei para vocês na última... Opa, eu estou na última... Na nossa última live. Aí teve um desencontro, que era para nós termos o nosso encontro sexta-feira, mas por questão do conselho, nós terminamos o conselho, já passava as 17 horas, nós não conseguimos realizar esse encontro. Eu mandei um áudio para vocês, me desculpando pelo cancelamento, e que seria transferido para hoje às 16 horas. Ok? Então, eu acredito que todos aqueles que acompanham os grupos ficaram sabendo dessa mudança. Lembrando que, infelizmente, tem coisas que estão além da nossa vontade. Então, não foi uma escolha nossa. Então, sim, gente. A leitura, como o Luan Abner colocou um pouquinho antes de nós começarmos a gravar, ele falou que, quando ele começou a ler o conto, ele se surpreendeu de forma positiva. Ele esperava menos do conto. E acabou gostando e tal. Vocês vão perceber que o livro inteiro vai ser dessa forma. São contos que são interligados, ele tem uma ligação, mas, ao mesmo tempo, ele tem início e fim. Início, meio e fim. Então, assim, eles se ligam, vai fazer uma ligação entre todos os contos, mas, ao mesmo tempo, vocês conseguem entender a mensagem que ele quis passar naquele conto específico. Então, nesse primeiro conto, nós ficamos de abordar as relações. Como se dá a interação, a relação entre seres humanos e máquina. No caso aí, o hobby. Pode abordar os demais robôs, mas esse conto vai ficar muito específico, muito frisado na relação do robô babá que o conto vai relatar. E ele deixa ali um conflito, ele deixa claro ali, que há um conflito de interesses envolvido ali. O hobby, ele vai, de certa forma, adquirir habilidades humanas ali, de afetividade, e ele se relaciona muito bem com a menina, com a glória. Mas, nesse meio termo, entra a personagem da mãe, que vai lá, não vai, vai se preocupar, na realidade. Ela começa a se preocupar com a relação da filha com a máquina. O pai, por sua vez, não vê tanto problema nessa relação, mesmo porque ele tem a confiança nas leis da robótica. Ele sabe que o robô não é capaz de ferir o ser humano, porque ele não é capaz de desobedecer as leis da robótica. Beleza? Feito essa introdução, eu gostaria de ouvir de vocês, que aquele que se sentia à vontade aí fale eu, começando com o primeiro A, se tiver alguém ali no primeiro A que queira falar um pouquinho sobre a sua leitura do conto e aquilo que você percebeu nesse conto, qual foi a percepção que você teve nessas relações que se dão aí no meio do conto, esteja à vontade. Lembrando que um de cada vez aí, para que nós consigamos ouvir a todos. Pelo menos um, dois por sala, eu acredito que já seria o suficiente, porque senão vai se prolongar muito. Primeiro A, alguém quer falar um pouquinho sobre a leitura que fez e qual foi a sua percepção na relação que se dá no meio desse conto? Primeiro A. Professor. Vai lá, Jamile. Jamile. Conto com você, nega linda. Não, deixa eu falar, deixa eu falar. Jamile, só um minutinho, deixa eu só falar uma coisinha. Pessoal, quando vocês quiserem, vocês falem sem medo de errar. A gente não está aqui para isso, a gente está aqui para que vocês falem o entendimento de vocês. Lembrando sim, ótimo, Pri. Obrigado, Pri. Lembrando, gente, é um bate-papo. Pense que vocês estão na sala de aula e vão fazer um comentário sobre o livro que vocês leram, o conto que vocês leram, o ponto que vocês entenderam. Olha, Ari, eu li, mas não entendi muito bem, eu não consegui fazer essa relação que você falou, mas o que eu entendi é isso e isso. Lembrando que vocês não vão estar sendo avaliados aqui com questão de certo e errado, e sim pela participação. Aqui, nesse momento, eu errei, o Ari está aqui para isso, para fazer uma consideração, para fazer aí um ponderamento sobre a sua colocação. Jamais para reprimir ninguém. Aqui, vocês estão aqui aprendendo, ou melhor, nós estamos aprendendo. Ok? Vai lá, Jamile. Ó, vou falar a verdade. Eu não entendi esse livro. O começo, pelo menos. Não entendi, eu não entendi nada mesmo. As únicas partes que eu acho que eu entendi foi a parte que ele fala... A única parte que eu acho que eu entendi foi a que falou que os robôs não podem machucar o ser humano, então, por exemplo, se tem uma briga, eles não podem, mas o ser humano pode acabar batendo nele. Meio que foi isso que eu entendi, que ele não pode machucar nenhum ser humano, ele pode se defender, mas não pode machucar. Ok. Legal, Jamile. Eu tenho uma dúvida. Oi? Pode falar. Por que a mãe dela, na realidade, quis afastar ela de perto do robô? Foi por preocupação? Qual foi a sua visão, Vitória? De acordo com a sua leitura, qual foi a sua percepção? A minha percepção foi que a mãe dela ficou preocupada dela crescer no meio da robótica, né? Dela não ter aquela... Aquela visão do mundo diferente. Foi isso. Ok. A mãe dela ficou muito preocupada. Eu acho que foi besteira a mãe dela tentar separar ela dos robôs. É, eu também achei, porque ela se dava muito bem com o robô. Sim. Não tinha um problema na relação com isso. Sim, praticamente, ela já nasceu na época que o mundo já estava muito mais avançado. Já estava falando tudo. E afastando isso dela, ia meio que prejudicar ela. É, meio que frustrou ela, né? Em alguns aspectos, assim. Sim. Não, mas a mãe dela... Mas a mãe dela, eu acho que ela afastou a menina do robô, por causa, meio que por uma questão de status. Por causa que... Quando os vizinhos dela começaram a questionar sobre o robô, aí foi uma questão de status, por causa da sociedade, da opinião. A mãe dela tinha medo, né? Uau! Mas o robô... Opa! Vai lá, Jamila, pode falar. Mas o robô, pelo que eu entendi, o robô meio que ele estava ali, mesmo que ela estava se dando bem com o robô, o robô não ia deixar ela meio que se machucar, acontecer alguma coisa de errado. A mãe dela preferiu ir praticamente pela cabeça dos vizinhos, que estava falando mal do robô, do que confiar na filha dela. Então, ela decidiu afastar a filha dela do robô. Sim, porque o robô, na verdade, era até uma estrutura para a filha dela. Ok, ok. Não, mas o robô, ele tem aquelas três regras, que é não machucar os humanos, eles têm que proteger a si próprio, e outra que eu não lembro agora. Então... Mas também a mãe dela pode ter ficado com alguma dúvida, né? Tipo... É, mas o pai dela, ele era formado, ele sabia de tudo. O pai dela sabia, meio que o robô ia ser... o robô ia ser bom para ela. Só que... Tanto que o pai dela nunca foi contra o robô. Não, só foi a mãe dela que foi contra. A mãe dela que ficou preocupada em relação ao robô. Então, a mãe dela ficou preocupada com o robô por causa dos vizinhos, que os vizinhos meio que estavam tentando colocar na cabeça da mãe, eu acho, que o robô ia ser alguma coisa ruim para a menina. Foi uma questão por causa dos julgamentos, da sociedade, da opinião dos outros, que ela quis afastar a filha dela. Não era nem porque o robô era bom ou ruim para a filha. Foi uma coisa que ela fez por causa da opinião dos outros sobre o robô. Porque antes, quando eles compraram o robô, o robô estava tipo na moda, ter um robô. Aí, depois que essa moda passou, a mãe dela não quis mais o robô. Porque a mãe dela achava que o robô estava passando ela das crianças, porque não tinha nada a ver. Samira, só me ajuda. Qual a sua sala mesmo? Primeiro B. Primeiro B. Deixa eu só colocar a observação. Victoria, primeiro A. Jamile, primeiro A. Beatriz Pontes, primeiro A. só para mim fazer, para mim saber da interação em si. Já estou... Agora sim, o Ari já começou a esboçar um sorriso. Vocês estão indo muito bem. A linha de pensamento, a linha de pensamento, ou melhor, o quilo que eu esperava era isso mesmo. Samira, você foi muito bem na sua colocação. Tem uma passagem clássica que elas vão tratar dessa questão. então, é uma mistura aí de preocupação, de medo, e também de uma preocupação do ponto de vista do status social. Mais alguém? Primeiro C. Tem alguém aí que quer fazer uma complementação, gente? Pois é, Bruninho. Eu já vi primeiro A. Eu já vi primeiro A, já vi primeiro B. O primeiro D está quase pronto para entrar. e o primeiro C. Alguém tem algo a complementar nessa questão? Ah, eu tenho, professor. Kaique, fala aí, Kaique. Eu não gostei do começo do livro não, entendeu? Porque me trolou totalmente. Porque no começo a menina começa a zoar, né? O robô hobby lá. Aí eu falei assim, nossa, mano, essa menina aí vai zoar o robô, vai ficar de palhaçada. Ele vai querer fazer... Sumir com o robô, né? Porque no começo dá essa impressão de que ela não gosta. Fica esnobando. Enquanto você vai ver no... Assim, passa mais pra frente é a mãe que implica, que fala, ai, minha filha não se mistura mais com os outros. Ai, eu quero que meu filho cresça junto com as outras crianças. Ela só fica com esse robô. Aí foi como as meninas falaram aí. A mãe acaba levando pela opinião dos outros, dos vizinhos. Ai, que esse robô é perigoso. Sendo que na lei da robótica o pai concordando que não tem como fazer mal. Se não me engano, é a primeira lei, né, professor? Isso, na primeira lei... A primeira lei da robótica diz que um robô não pode ferir um ser humano. Na segunda lei, ele tem que obedecer o ser humano desde que, ao obedecer esse ser humano, ele não fira a primeira lei. Ou seja, se um humano mandar um robô matar um ser humano, ele não consegue obedecer porque o princípio básico é não ferir um ser humano. Segundo, obedecer sempre o ser humano. Ok. Desde que não seja, desde que não fira a primeira lei. E a terceira lei que seria um robô tem que resguardar a sua própria vida desde que ele não fira a primeira e a segunda lei. Ou seja, se um robô tiver que ser destruído, tiver que morrer para proteger um ser humano, ele vai ter que fazer isso porque a proteção do ser humano é primordial de acordo com as leis da robótica. Mais alguém? E também a gente pode trazer isso muito para os dias de hoje. A questão de a gente pegar o que as pessoas falam e meio que se privar das coisas. Vamos lá. Bruna Gomes, qual o primeiro, Bruna? Primeiro C. Primeiro C. Eu não decorei todos ainda. Ele só pode ver. O primeiro, o Ali, o Ali para decorar a relação de salas ainda, como nós não estamos no presencial, eu sofro um pouquinho. Porque aí a gente fica perdido nas carinhas. Mas, Bruna, você falou que na... Porque, assim, a mulher quis tirar um bem que fazia para a filha dela por conta do que as pessoas achavam. Sim. Qual a relação que você faz com os dias atuais? Que muitas vezes a gente deixa de fazer coisas por conta do que os outros vão achar. Ah, legal, legal. Então, pelo que eu entendi da sua colocação, Bruna, para a mãe, pouco importava o sentimento da filha ou realmente a questão do perigo, mas a questão do que os outros estavam falando, do que os outros estavam comentando, fez com que ela tomasse essa decisão. É isso? Isso. E acabou fazendo um mal gigantesco para a filha. Ok. Legal. Então, às vezes, pensando aí, você faz o paralelo entre o conto e os nossos dias, muitas vezes nós somos superficiais ou somos deixados levar pelas opiniões ao invés de fazer um julgamento mais claro, mais justo, mais preocupado com as consequências em si. Então, a questão dela era se livrar do robô indiferente do que poderia acontecer. Ok. Ok. Eu também quero falar de questão dela se apegar muito ao robô. Que a gente pode trazer para os dias de hoje que a gente, se ficar um dia sem celular, a gente fica doido. E ela ficar sem o robô foi uma coisa muito difícil para ela. Ok. Também, lembra, um dos pedidos que eu fiz para vocês era relacionar com as nossas relações com as máquinas. É, pensando por esse lado, também tem tem essa questão. É que ela ela se envolve tanto com o robô que ela deixa de se relacionar aí com outros seres humanos, com outras crianças, que também é um problema. sim, e a mãe dela talvez tenha tipo, não se preocupado muito com ela, mas as pessoas deviam ter falado para ela, ah, que sua filha tem que brincar com todas as crianças, tem que sair para a rua, tem que isso, porque hoje em dia é assim, né, sai do celular, vai brincar. Mas se a criança não se dá bem com outras pessoas, e ela, no caso, deu muito bem com o robô, talvez seja melhor para ela, mas acho que a mãe dela não percebeu isso, o pai dela talvez, só que a mãe dela queria que as pessoas parassem de falar. Ok, Lívia, a Lívia de qual sala, Lívia? Primeiro A. Primeiro A. Ok, Lívia. Sim, fazendo a relação com os nossos dias, essa relação do ser humano pensando aí na máquina, o celular, as redes sociais e assim por diante, as pessoas hoje muitas vezes preferem se relacionar à distância do que próximo. A menina, a Glória, ela vai se isolar de certa forma de outras crianças, mas se vocês prestarem atenção no início, que foi o que o Kaique colocou lá na fala dele, quando você vê o início, você vê que a relação dela também não é uma relação muito saudável. e aí foi o Kaique que colocou bem, é que ela, de certa forma, ela gostava de brincar, ela gostava de se relacionar com o robô, mas quando ela perdia, quando o robô encontrava ela lá no Pix Conde ou coisa do gênero, ela ficava brava, ela se incomodava, então assim, havia uma relação também, de certa forma, abusiva entre a Glória e o robô, que talvez o conto não deixa claro se havia essa percepção, mas ela se beneficiava das leis da robótica para sempre estar ganhando, ela não permitia que fosse uma brincadeira saudável, uma relação saudável. Havia nesse início, dá para perceber, eu entendo ali a colocação do Kaique, que você percebe no início do conto uma certa relação abusiva da Glória com o robô. Boas, boas colocações. Vamos lá, Melissa, Melissa já está por aí? Sim. Vamos lá, Melissa, você quer começar a apresentação, aquilo, a sua visão aí, a sua pesquisa, a sua leitura, você já consegue expor? Posso sim. Vamos lá, então nós vamos ouvir um pouquinho agora a Melissa, depois o Luan Abelie, e depois fica aberto novamente para que vocês façam considerações. Lembrando sempre, gente, vamos pautar sempre na relação de respeito, mesmo quando nós não concordarmos com a colocação do colega, expõe a sua colocação da forma que vocês estão colocando, muito respeitosa. Gostei da participação de todos aqui, porque vocês têm sido a visão de vocês sem desmerecer a do colega, e isso é essencial nessa nossa relação aqui de eletiva, é que às vezes um colega tem uma percepção diferente do outro, e aí nós podemos expor essa ideia, a diferença, e com isso nós crescemos. Lembrando, é na diferença que a gente cresce, ok? Então... O Ari, posso falar um negocinho? O pessoal, no grupo... Até aqui vocês estão de parabéns. e aí... a relação... Oってる... Oi, eu não sei se é mim, lá, coloquei agora aqui no grupo, vocês terão aí o link onde vocês têm que entrar e colocar o nome de vocês e a série, tá? Acabei de colocar aqui no grupo de vocês, no chat. Ah, no chat Tudo bem? Ah, é a lista de presença no caso, né? Eu coloquei no grupo do livro Eu coloquei no grupo do livro e coloquei aqui também Ok Tá? Aí eles tem que preencher e enviar O nome deles é a série e enviar Ok Para evitar aqueles casos de De aluno que loga Que loga e some, né? Boa Então é isso aí, galera Até aqui, muito bom E agora vamos em continuidade com nossa colega Melissa, que vai Fazer as considerações dela sobre o livro Sobre o conto Primeiramente, boa tarde a todos E antes de começar A falar Nossas relações com o cotidiano Vamos fazer um resumo Para aqueles que não leram o conto No primeiro capítulo É contada a história de Rob 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 é um robô mudo Fabricado em 1996 Sua fisionomia É um pequeno paralelopípedo de arestas E cantos arredondados Ligado por uma haste curta e flexível A outro paralelopípedo semelhante Ele é vendido como Amaceca Para quem não sabe o que é Amaceca É uma babá Rob é Amaceca de Glória Criança de 8 anos Que considera Rob Seu melhor amigo Os dois amam brincar E Rob gosta de ouvir histórias de Glória Senhora Weston E ela se preocupa com a vizinhança Pois todos Tem medo do robô Fazer algum mal Com as outras crianças George Weston Não se preocupa Pois sabe que o Rob Obedece a primeira lei da robótica Que é Um robô não pode ferir o ser humano E não pode permitir Que o ser humano sofra algum mal E depois de muito insistir A senhora Weston consegue Convencer seu marido E para conseguir tirar Rob Na casa O senhor Weston leva Glória Para um espetáculo de Vizovox No livro não é descrito O que é este espetáculo Na volta Rob já não está em casa Na tentativa de fazer a menina Esquecer Rob E substituíram o robô Pelo cachorro Mas Glória não gostou E tiveram que devolver o cachorro Glória não ficou Glória ficou muito triste E não se alimentava direito Não brincava E quase nem falava A senhora Weston Decidiu que a melhor solução É se mudar para Nova York E assim a menina Poderia esquecer o robô George Weston Achou uma boa ideia E eles se mudaram para Nova York Durante a viagem A menina achava Que eles estavam indo Para procurar o robô Luan Mesmo sabendo que A Glória queria E tinha em mente Que ela iria para Nova York Para encontrar o robô O pai e a mãe de Glória Seguiram o plano Nova York em 1998 Dentro do conto Era conhecida Pelos seus maravilhosos pontos turísticos Permitindo que o senhor E a senhora Weston Conseguisse manter Glória Entrestida o suficiente Para não lembrar de Rob Os vários museus Receberam sua dose de atenção Bem como os parques As praias E o aquário Porém O fato era que Onde quer que Glória fosse Demonstrava o mais absorto E concentrado interesse Por quaisquer Robôs que tivessem presentes E o caso Chega ao seu clímax Por ocasião do episódio No Museu da Ciência da Indústria Lá Glória se deparou com seus pais Se separou com seus pais Para ver um robô que falava Ao vê-lo Ela se depara com um robô Totalmente diferente de Rob Em aspecto físico Ainda assim Perguntou ao robô Se ele poderia ajudá-la A encontrar O que ocasionou Uma pane no sistema Entre aspas Do robô Pois ele não sabia responder Seus pais logo chegaram Na sala onde ela estava E a levaram pra casa Sem mais esperança De fazê-la esquecer de Rob O Sr. Weston Propôs um plano Este porventura Seria de levar a Glória Até uma fábrica de robôs Para ela poder ver Que não são seres vivos E assim Perder esse sentimento De saudade por Rob Durante a visita Tudo corria bem Porém ao chegar Na área de fabricação Dos robôs Onde só haviam Robôs como funcionários Ela se depara com um robô Este era Rob Ela correu por debaixo Do corrimão de segurança Pulando no caminho De um enorme trator Que certamente a mataria Rob correu imediatamente Para salvá-la E ele conseguiu Antes que uma tragédia Ocorresse Aterrorizados E ao mesmo tempo Felizes pela segurança Da filha Os pais de Glória Ficaram com o roubo Novamente Tudo não passava De um plano Do Sr. Weston Porém mal sabiam eles Que esse pouco tempo Depois Teriam de abandonar Rob Pois ele se tornaria Obsoleto Com o lançamento De outros robôs E esse foi só um resumo Para quem não leu o livro Poder estar ciente De tudo E eu quero falar De três perspectivas Que eu e a Melissa Conversamos E entramos no conceito Que era do quê? Do afeto A tecnologia O afeto A mão de obra E E o distanciamento Começando pelo afeto É que Já foi citado Não sei porquê Eu não vi o nome Mas compartilhou A gente compartilha Da mesma ideia Que Por exemplo Glória Ela era muito Apegada a Rob Muito apegada a tecnologia E assim Quando ela se viu Longe do Rob Ela se tornou Totalmente dependente Sabe? Com falta Dessa tecnologia O que acasionou Diversos problemas Tantos psicológicos Quanto físicos Porque ela não sorria Mas também não ficava triste Ela não tinha amigos E ela também O que aconteceu na mente Por causa disso Ficou sem comer E acabou perdendo Dois quilos Durante esse processo Tendo em vista isso Podemos relacionar Com o nosso cotidiano Da certa forma A gente hoje em dia Tem a tecnologia Vou falar A parte mais Dos smartphones Dos computadores Notebooks E etc Tem ela mais Introduzida A nossa cultura Nos dias atuais Cada vez mais frequentes E aparecendo mais E querendo ou não Como já também Disseram É quase um sacrifício Bem doloroso Você se manter A distância Do celular Por exemplo Tentar ficar um mês Ou uma semana Para quem Sem celular Para quem mexe Todo dia Todo ano Consegue desconectar É realmente Uma torcida Nos dias atuais Então esse é um ponto De perspectiva Que a gente teve Para relacionar Com o nosso cotidiano E agora a mão de obra A mão de obra Quando ela foi na fábrica A gente Num salão grande Onde ela encontra o Rob A gente se deparou Com robôs Fabricando outro robôs Ou seja Hoje em dia É o que está acontecendo Porque a gente Porque a gente vê Muita Muita avança Da tecnologia O que está Praticamente exilando A mão de obra Das fábricas Mão de obra humana No caso Substituindo Pela mão de obra Assim De robôs De máquinas Para fazer Esse processo De automatização Do Bom Do que a fábrica Tem para fazer E isso É uma problemática Que a gente encontrou Também E o terceiro ponto É o distanciamento Que a glória Tinha contra as crianças Por exemplo O Rob Tinha uma função Ser uma ama seca Que era uma babá Por ele ter só Esse objetivo Ele era realmente Perfeito Nesse quesito Ou seja A glória Se via dependente dele Porque ele era perfeito Ou seja Tudo que ela precisava Ou que ela achava Que precisava Ela via em Rob E não queria trocar Por nada Mas Hoje em dia É de vital importância Que a gente Tenha esse Tenha o contato humano Com outras pessoas Não somente Digitalmente Mas Pessoalmente O contato social Entre humanos É essencial Desde os nossos primórdios E eu acho Que hoje em dia A gente está perdendo Muito isso Para a tecnologia A gente A gente A gente acha Que a tecnologia Está aproximando Mais as pessoas Mas Lembrando que também Foi a tecnologia Que separou Ou seja A gente Tem a problemática Da tecnologia Que também é solucionada Por ela mesma E esses foram Algumas das relações Que a gente pôde fazer Do nosso cotidiano Com o ponto E tendo em vista Tudo isso Como uma problemática A solução Seria Administrar Nosso tempo Com a tecnologia Porque se a mãe De Glória Soubesse Que ela ficaria Tão dependente Assim Creio nós Que Ela teria Mais controle Sobre O robô E o Contato com a menina E foi isso Se a Melissa Quiser Apresentar Mais alguma coisa Vamos lá Tecnologia Uau Fizeram Uma pesquisa Muito boa Gostei Deixa eu só Colocar Fazer uma Uma adenda Uma pergunta Essa Essas colocações Luan e Melissa Vocês pesquisaram Para Para Estar Expondo Aqui Ou seja A ideia De outro Ou vocês Conseguiram Absorver Isso Ou adquirir Isso Na leitura Do conto Em si Essa é uma Visão De vocês Ou é uma Mistura Da visão De vocês Com alguma Pesquisa Feita na NET Não Foi somente Nossa A gente Leu o Conto Entre nós Mesmos Tendo Essa conversa Como nós Estamos Tendo agora A gente Debateu Nossas Perspectivas Fizemos Comparações E também Eu tive Auxílio Da minha Mãe Eu conversei Com ela Para saber O ponto De vista Dela E até Formar Isso Que a gente Está Apresentando Hoje Mas foi Totalmente De originalidade Nossa Legal Parabéns Gente Parabéns Uma Excelente Uma Excelente Vou deixar Um pouquinho Aberto Antes Que eu Faça Minhas Considerações Eu deixo Aberto Para saber Se mais Algum Algum Aluno Quer Fazer Alguma Ponderação Daquilo Na Fala Do Luan E da Melissa Alguém Em relação A internet Eu acho Que sempre Vai ter Os prós E os contras Porque ao mesmo Tempo Que ele Junta Uma pessoa Que está Aqui Outra No Japão Separa Uma pessoa Que está Sentada Do outro Lado Do sofá Essa É Uma Questão Bem Colocada Tanto Para você Quanto Para o Luan Deixou Bem claro Que aí Ele Ele Levanta Uma problemática Aí Essa É A questão Da Da Ciências Humanas Gente Esse é Nosso Primeiro Encontro É Uma Novidade Para vocês E para mim Principalmente Para nós Professores Principalmente Essa questão Da distância A gente Fica um Pouquinho Intimidado Mas É Uma Coisa Que eu Gosto Sempre De tratar Nas aulas De História Ou De Filosofia Quando Tenho Essa Questão A gente Levanta Um Problema Tem que Sempre Tentar Trazer Uma Solução E eles Foram Muito Bem Nessa Questão Eles Apontam Três Problemáticas Que é Que é Essenciais Que é Essa O afeto A tecnologia Esse apego Que nós Temos A tecnologia Uma Relação De Independência Que é O que Acontece Com a Criança Glória Chega 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 Um Momento Que Realmente Deixa De Ser Saudável Porque Ela Não Não Se Relaciona Mais Com Outros Então A Relação A Brincadeira É Tudo Suprido Por Uma Máquina Que Como o Luan Deixou Bem Claro Dentro Da Perspectiva Para Qual Ela Foi Criada Ela Era Perfeita Mas Ela Não Conseguia Atender Todas as Dimensões Das Necessidades Humanas A A Tecnologia Ela Tem Que Nos Servir E Não Nós Tornarmos Servo Dela Isso Do ponto De Vida De Tecnologia Por Outro Lado Traz A Tecnologia Vai Nos Trazer Muitos Benefícios Mas Ele Coloca Ali A Questão Da Mão De Obra Uma Fábrica Como Volkswagen Vou Pegar Um Exemplo Aleatório Onde Há Um Tempo Atrás Entregar Mais De 20 Mil Funcionários Hoje Ela A Última Vez Que Eu Li Era Menos De 9 Mil Funcionários Em Toda Rede Em Toda Fábrica Da Volkswagen Incluindo Desde Da Questão Fabril A Outras Áreas Da Fábrica Ou seja A mão De Obra Humana Foi Substituída Por Máquinas E Aí Gera Um Problema Que É A Escassez De Mão De Obra Para O Ser Humano Boa Boa Colocação Também Vista Do Ponto De Vista Do Luan Ele Ele Coloca Bem Ele É Bem Ele É Feliz Na Colocação Dele Onde Algo Que Aparentemente Vem Para Facilitar Uma Vez Que Se Nós Pensarmos Que Aumentou Muito A Demanda Então Você Tem Uma Máquina Trabalha 24 Horas Por Dia Vai Produzir Muito Mais Do Que Os Seres Humanos Mas Por Outro Lado Ela Tira A Mão De Obra Ok Tira O emprego Dos Seres Humanos E O Distanciamento Essa Foi Uma Colocação Que Desde O Início Quando Eu Comecei Fazer A Leitura Eu Fui Fazendo Essa Relação Nossa Olha Só Quanto Mais Com a Máquina Quanto Mais Ela Se Envolvia Com A Máquina Com O Robô Ela Se Distanciava Do Contato Com Outros Seres Humanos Lembrando Que Do Ponto De Vista Do Conto Em si Se Você For Analisar O Conto Em si As Meninas Que Colocaram Lá No Início Que Se Não Me Fale A Memória Foi A Samira Que Levantou A Primeira A Primeira Questão Que É A Mãe Ela Tava Muito Preocupada Ela Deixa Bem Claro Tem Uma Parte Do Conto Onde A Mãe Vai Deixar Bem Claro Que Eu Eu Comprei Na Época Porque Todo Mundo Estava Comprando Eu Comprei Porque Era Uma Questão De Estato Social Eu Poderia Contratar Uma Babá Humana Mas Todo Mundo Estava Contratando Robô Mas Passa Por Situações Onde As Máquinas O Medo A Máquina Começa Se Alastrar Que Aí Nós Vamos Chamar Que É A Síndrome De Frankstein Que É A Ideal O Ser Humano Cria O Robô Mas Depois O Ser Humano Começa A Ter Medo A Medida Que Os Robôs Vão Se Tornando Cada Vez Mais Autônomo Ele É O Ser Humano Começa A Temer Então A Síndrome De Frankstein Ela Trata Essa Questão Que O Ser Humano O Frankstein Era A Criação Lá É Uma Mistura De Máquina Com Ser Humano Mas Era Dócio Era Perfeita Mas Depois Dessa Criação O Ser Humano Teme Aquela Obra E O Ser Humano Começa A Querer Destruir Nessa Questão Do Conto Em si Trata Nessa Perspectiva Se Vocês Vão Continuar Lendo Outros Contos E Vocês Vão Perceber Que Sempre Essa Questão Do Medo Do Que O Ser Humano Tem De Ser Substituído Pelas Máquinas Então Da Minha Parte Atendeu A Expectativa Eu Gostaria De A A Participação De Todos Aqueles Que Ficaram Tímido Eu Não Vou Eu Não Vou Chamar Atenção Nesse Primeiro Momento Chamo Atenção Mas De Uma Forma Bem Bem Didática Mesmo Que É Se Para O Próximo No Nosso Próximo Conto Que A Priscila Vai E o Heron Vão Dar Comanda Daquilo Que Eles Esperam Para Nossa Próxima Semana Nós Precisamos Nosso Próximo Encontro Nós Precisamos Ler Dois Contos Que São Eles Andando Em Círculo Esse Conto Vocês Vão Ler Numa Perspectiva Da Comanda Que A Priscila E o Heron Vão Colocar Daqui a Pouquinho E o Conto 3 Que Tem Por Nome Razão No Conto 3 Que Tem Por Nome Razão Nós Vamos Trabalhar Em Conjunto A Área De Humanas Com A Área De Letras Eu Vou Trabalhar Eu E a Thelma Vou Trabalhar Junto Com Adriana Nesse Conto Então O Conto Razão Nós Vamos Trabalhar Vocês Vão Fazer A Leitura Na Perspectiva Que Em Seguida A Colocação Da Priscila E Do Heron Eu Vou Junto Com Adriana Falar Um Pouquinho Sobre Aquilo Que Nós Pretendemos Aí No Conto 3 Por Que Nós Vamos Trabalhar Do Conto Porque A Semana Que Vem É A Semana Do Saco Cheio É A Semana De Recesso Que o Governo Nos Deu Então Na Semana Do Dia 24 Dia 24 Começa É Isso Isso Do Dia 24 Ao Dia 28 Dia 24 Ao Dia 28 Vocês Não Vão Receber Atividades Com Exceção Da Daqueles Que Ficaram De Recuperação Aqueles Que Ficaram De Recuperação Vão Receber Atividade De Recuperação Os Demais Vão Ter Esses Dias Aí Para Descansar Um Pouquinho Aproveitem Enquanto Descansa Para Ler Esses Dois Contos Para Que Quando For Dia 4 Se Não Me Falha A Memória Vai Ser Nosso Próximo Encontro Depois Os Colegas Me Ajudem Se Eu Estou Errado Na data Se Não Me Falha Memória Nosso Será Dia 4 Nós Vamos Sobre Esses Dois Contos E Aí Gente Vocês Conversem Assim Luan Abne E Melissa Fizeram Eu Gostaria A nível De sala Dividam Ali Fulano E Fulano Leitura É Para Todos A Leitura Dos Dois Contos É Para Todas As Pessoas Da Sala Apresentação Vocês Dividem Um Exemplo Luan Abne E Melissa Vão Apresentar O Conto Sobre Razão Ou Sobre O Andando Em Circo Um Exemplo Do Primeiro D Ah Fulano E Ciclano Vão Falar Um Pouquinho Sobre O Outro Conto Ok Todo Ler Mas Dois Ou Três Fica Responsável Para Apresentação Vitória É A Vitória Do Primeiro A A Jamile A Beatriz Pontes Que Participaram Caique Bruna Do Primeiro C Vocês Também Entre Vocês Em Grupo Primeiro B Quem foi A Samira Do Primeiro B Vocês Vejam Quem Samira Apresentou Muito bem Samira Parabéns Ser Muito Desenvolta Falou Bem Então Aqueles Que Têm Facilidade De Apresentar Apresente Os Demais Apoia Discutam Entre Você No Grupo De Vocês De Primeiro No Grupo Que Tem Só Aluno Discuta Um Pouquinho Antes Olha Coloca Isso Fala Isso Então Tem Pessoas Que As Vais Tem Facilidade De Fazer Um Bom resumo Mas Ela Tem Dificuldade De Apresentar Então Vocês Se Juntem E Discutam Para Depois Nós Fazemos Apresentação No Mesmo Estilo De Hoje Ok Eu Estou Evitando Gente Ficar Mandando Formulário Nesse Momento Eu Quero Que Isso Se Torne Algo Mais Espontâneo Mais Gostoso Que Vocês Não Tenham Isso Como Uma Cobrança Vamos Fazer Uma Leitura Em Conjunto Onde Nós Professores Estamos Lendo E Vocês Também E Aí A Gente Discute Ok Então De Parabéns Eu Deixo Agora Aqui Se Algum Colega Tiver Alguma Colocação Sobre Atividade De Hoje Se Não Eu Passo Para Priscila E o Elon Fazerem A Introdução Do Próximo Conto O que É Que Ela Espera De Vocês Na Leitura Do Próximo Conto Com Você Na Na A A Gente Vai Tentar Ser Um Pouquinho De Pré Em 5 Horas Né E A Gente Vai Colocar Alguns Pontos Aqui Como O Ari Mesmo Já Falou O Conto 2 Andando Em Círculo Ele Pega A Questão Das Leis As Leis Robóticas Que Tem Aquelas Três Leis Lá Que Que Existem Né Então É Na Disciplina De Projeto De vida, por exemplo, a gente consegue fazer uma comparação boa em relação a isso. Quando vocês forem ler o conto dois, porque não adianta ficar falando para vocês aqui, eu quero que vocês saibam que vocês falem na próxima aula quais são esses conflitos existentes, né, e a relação que pode existir com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, porque nós temos vários, né, em todos os setores da nossa vida existem aí os conflitos. E aí ele coloca, né, nessa questão justamente do, falando um pouco do cuidado, né, que ele tem que ter com o ser humano, de não ferir o ser humano, por exemplo. Aí vem a outra questão que ele não pode, ele tem que obedecer todas as ordens dadas, né, desde que ele consiga atingir a primeira lei, que é a de defender o ser humano. Então, assim, ele não pode, se o ser humano lá, sei lá, em cima do precipício que vai cair, vai se machucar, ele tem que defender, ele tem que salvar, né, tem que proteger esse ser humano. Então, ele não pode deixar cair porque ele tem que obedecer as as regras, né, as ordens que foram dadas pelo ser humano para o robô. E aí tem uma outra também questão, que ele deve proteger a própria existência dele, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda lei, que é da proteção do ser humano, né. E aí vocês vão ver que vai existir algumas coisas ali no contexto histórico, né, ele tem que proteger, tem que se proteger, mas ele tem que proteger também o ser humano. E como que ele consegue fazer isso, né? Como que ele vai conseguir fazer isso e que ele vai conseguir não desobedecer as regras impostas ali por ele, né. Nós já trabalhamos essa questão no projeto de vida, as regras de convivência, né, que são aquelas impostas pela sociedade, pelos pais, desde quando a gente nasceu, que a gente, né, tem a criação, as palavras, né, educadas, por favor, com licença, obrigado. A gente vem trabalhando muito essas questões. Então, vocês vão ler isso e vão fazer uma análise aí com o dia a dia que existem esses conflitos. Não só nessa parte, mas de um modo em geral, né, em todos os setores da nossa vida. Tudo bem, Iron? Então, e quando a gente começa a ler o texto e pensar nele, a gente vê ali que tem, a cada conflito, a gente tem ali uma pergunta, um questionamento, né, e nesse questionamento a gente tem que, assim, sair dele. Então, horas a gente está humanizando um robô, né, que é a máquina, com inteligência artificial, horas nós estamos no lugar de um robô. Resolver esses conflitos, né, e quando a gente está resolvendo esses conflitos, a gente se depara aí com o nosso meio, por exemplo, a religião, né, entre conflitos com você mesmo, com a sua religião, com o lado social, se você, você como pessoa estaria fazendo você como robô, isso você faria isso, né, com a sociedade, né? Se sua religião, até a própria religião, se sua religião permite isso, se você vai sentir bem, né? Então, pensa nessa ideia de horas você humanizar o robô, de horas você vai ser um robô, vai ser uma máquina, e pensar como ser humano, e pensando aí, não, é, não fingir aí as três leis, né, sempre estamos preocupados com elas. Mas pensa assim, a ideia de você estar dentro da máquina e a máquina, e você se fazendo com a máquina, e a máquina fazendo com o filho. Você vai ter que humanizar o mundo, né, com as suas ideias. Aí vocês podem pensar, então, nessa questão, a, a, como resolver essa questão das três leis, como, enquanto ser humano, ou quanto, na perspectiva de nós humanos, como é que resolve essa questão das três leis? É, eu tenho, eu sei como, é, do ponto de vista religioso, o que foi criado para que nós não nos tornássemos robô, ou se nós nos tornássemos escravos das três, das leis de Deus, no caso. Então, vocês pensem aí, essa questão que o Eron está colocando. Agora, eu vou pedir para a Adriana, Adriana, você consegue projetar aquele slide lá do ponto três? Lembrando, só vou deixar claro aqui para vocês, gente, ó, o primeiro conto que nós vamos discutir... É, ok. O primeiro conto que nós vamos discutir na próxima aula vai ser o conto dois. E vamos começar, se nós não conseguirmos terminar, mas, pelo menos, dar um abondamento do conto três, que é a razão. E aí... É, eu fiz um parte do conto dois e esqueci de passar. Mas é, basicamente, isso. Então... Depois a Adriana coloca, tá, Adriana? Tá, eu coloquei aí, não apareceu? Eu acho que não estava apresentando, não, não estava espelhando, não. Está vendo agora o nosso aí, o conto três? Não, não, não. Não? Não tem. Nossa, que estranho. Eu coloquei. Coloca apresentar e clica em cima. É, então, eu coloquei partilhar. Não tem aqui. E agora? Agora sim, vai começar a abrir, peraí. Agora sim. Coloca o da Priscila primeiro. Ah, então eu vou pôr o da Pri. Põe o da Priscila primeiro, que aí fica gravado. Fica gravado até para, depois que nós disponibilizar essa aula para eles, eles possam ver a comanda aqui, que é o do... Pronto. Tá, desculpa, eu pensei que estava aparecendo, gente. Ok. Vocês falando, eu coloquei. Apareceu? Esse é o ponto, agora sim. Sim, esse é o da Priscila. Agora sim. Da Priscila, o ponto dois. Andando em círculos, é o ponto dois. Conflito entre várias regras, eliminando pelos diferentes potenciais positrônicos do cérebro. Digamos que um robô está caminhando em direção ao perigo, e sabe disso. O potencial automático estabelecido pela regra 3 o faz voltar. Mas suponha que você ordenou que ele fosse em direção àquele perigo. Nesse caso, a regra 2 estabelece um potencial contrário maior do que o potencial anterior. E o robô segue as ordens, colocando em risco sua existência. Então, aqui, vocês leem o primeiro ponto e vocês vão perceber que as leis vão entrar em conflito. A Priscila já explicou muito bem, não vou me alongar nisso. Então, assim, essas leis vão entrar em conflito. O conflito das leis vai fazer com que esse robô não cumpra nenhuma ordem nem outra por um momento. Então, aí vocês seguem depois a comanda da PRI. Então, vou deixar gravadinho aqui o slide, que depois, quando a gente disponibilizar essa aula para vocês, vocês possam retomar para saber qual foi a comanda. Posso colocar o nosso agora, Adri? Pronto, coloquei. Você quer explicar, Adri, o lado da língua portuguesa que você quer? O viés que você quer? No caso da língua portuguesa, eu vou pedir para que vocês prestem atenção na questão do argumento. O que o meu argumento, através de uma lógica, pode defender um ponto de vista e eu posso convencer aquela pessoa, mesmo que aquilo não seja verdade? Ou seja, o poder que tem o argumento, quando eu realmente sei fazer isso. Então, vocês vão por esse viés, a questão do argumento. Até de que ponto que eu posso usar esse argumento para convencer o outro? Então, vocês vão ver aí dentro do conto, essa questão do argumento, onde está sendo usado, de que forma que foi usado pelos personagens, ok? É isso. Ok. E do ponto de vista da humana, do ponto de vista da filosofia propriamente dito, a questão existencial. Nesse conto, vocês vão perceber que os robôs começam a ter uma espécie de crise existencial e eles buscam entender a origem de todas as coisas. Então, do ponto de vista da filosofia, vai ter filósofo que vai defender a seguinte ideia. O ser humano não criou Deus, ou melhor, Deus não criou o ser humano, mas o ser humano criou Deus numa necessidade de explicar a existência. Alguns filósofos vão por essa ideia. Nesse conto, vocês vão perceber que chega um momento que os robôs vão começar a questionar a existência deles. Olha, se nós existimos, é porque um ser superior nos criou. E para que tenham nos criado, esse ser tem que ser muito mais inteligente do que nós. Então, se vocês coloquem aí, do ponto de vista humano, vamos pensar rapidinho assim, eu não vou imaginar que eu fui criação de um outro ser humano. Por quê? Do ponto de vista humano, eu tenho as mesmas condições de fazê-lo. Então, eu imagino que eu sou uma criação de um ser divino superior que tem todos os poderes possíveis. Então, aí nós vamos pensar onisciência, onipresença e onipotência. Essa é uma explicação do ser humano para a criação. Estou falando do ponto de vista da religião. E aí vai ter outros pontos de vista, como ciências e outras visões. Então, nesse conto, vocês vão analisar a questão do argumento, que é a questão que a Adriana vai trabalhar em língua portuguesa, na questão da construção de um bom argumento. E na questão da humanas, vocês vão pensar aí do ponto de vista dos conflitos que nós temos, dos conflitos existenciais, para justificar aí a criação e aí até mesmo os motivos que temos tantas religiões, tantas visões diferentes. É isso que nós vamos discutir no próximo conto. À medida que vocês forem lendo, gente, à medida que vocês forem lendo o conto, vai surgindo alguma coisa que seja, do ponto de vista de língua portuguesa, pergunta para a Adriana. Ô Adri, ô Adriana, eu fiquei com uma dúvida aqui. Do ponto de vista da criação, da existência, das dúvidas existenciais, vocês vão me questionando e nós vamos orientando vocês para que vocês façam a apresentação. Se vocês acharem melhor, olha ali, eu quis fazer a apresentação e eu fiz alguns slides aqui para me lembrar, para que na hora de eu explicar, eu tivesse mais propriedade para falar. Vocês podem criar o slide, manda para a gente e nós vamos estar colocando ele na hora da fala de vocês. Ok? Pessoal, todos colocaram o nome no link, nome, número e série, porque vai ser fechado após o término dessa live e vai ser encerrado, tá? Galera, alguém tem alguma colocação a pôr? Professores, alunos, dúvidas, lamentos, reclamações? Acho que está bem, Ari, assim, acho que se eles tiverem dúvidas, né, perguntem, gente, mandem mensagem para a gente, né, a gente está aí se plantificando a responder, a não deixar vocês com dúvidas, né, para que essa eletiva, ela saia legal. A gente tem a intenção de que ela seja presencial, a culminância, né? Mas se ela não for presencial, que ela seja através da live, mas uma coisa legal para que todos possam entender, todos possam interagir, né, todos possam realmente saber o objetivo da eletiva proposta. Então, à medida que vocês forem fazendo a leitura dos contos, gente, vocês já vão pensando aí em possíveis combinâncias para dar sugestões para a gente. Então, eu tenho uma ideia de uma combinância da área de humanas, que eu vou sentar com a Thelma, depois vou sentar com a Adriana nas aulas que nós vamos partilhar junto. E aí, vocês tiverem alguma ideia, Ari, vamos fazer um debate, Ari, vamos fazer uma apresentação, a gente vai dando ideias depois, tá bom? Mas isso vai acontecer à medida que nós estivermos lendo mais do livro, que aí nós já vamos conhecer a espinha dorsal do livro inteira, ok? Desde já agradeço a paciência de todos vocês. Já deixo um só um minutinho. Oi, pode falar, Ayrão. Eu também tenho uma ideia de um trabalho que tem que ser até, digamos, uns dois, três meses antes, né? Para a gente acompanhar melhor. Depois eu vou entrar em contato com a Pri e para a gente combinar bem essa atividade, né? Vai ser uma atividade bem legal, acho que vai ser tanto para trabalhar e tanto para apresentar, tanto para construir essa atividade, tanto para apresentar. Ok, a Dulce junto com a Regina, eu sei também que tem uma ideia muito boa para fazer a culminância da área de matemática. Assim que tiver as aulas dela, elas já vão começar a esboçar a ideia dela para vocês. E aí nós vamos conversar. Então, da minha parte, eu agradeço a paciência de todos. Peço desculpa aos colegas se falei demais. Agradeço. Passei alguns minutos, mas paciência. É a base da humanas, é falar muito mesmo. Faz parte. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Um abraço no coração de todos e até a próxima encontro. Tchau, pessoal. Até o próximo encontro. Obrigado pela participação de vocês. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos para a gravação aí, Dri, se quiser.